Amor e saudade, sentimentos que movem seu Paulo diariamente até o túmulo da esposa no cemitério do Monte Santo. Algo que acontece desde 2019, quando ela faleceu após sofrer um infarto. Amanhã é o dia, eu me levanto, eu tomo banho, faço meu café, tomo, aí fico um pouquinho aqui na frente. Quando dá nove horas, aí eu vou lá para o cemitério, lá para onde está a minha filha. Aí quando eu chego, eu não sei fazer comida, minha filha que manda. Todo dia meus homens vêm trazer, aí eu almoço assistindo o Zé Cláudio do mesmo jeito que eu e ela fazia. Emocionado, seu Paulo conta como ele e Maria se conheceram. Um amor que gerou frutos. Cinco filhos e vários netos. Tinha um parque lá e eu fui para esse parque lá para ver, né? E por coincidência, ela ficava o dia ajudando o irmão lá na mercearia, a comadre Lurdinha, que é, né? E o menino pequeno, né? Ficava ajudando ela lá. E naquele tempo a mercearia não tinha mercadinho, a mercearia era tudo lotada logo cedo. Então, quando ela largava lá do irmão dela, que ela morava na quinze novembro, até hoje, a minha sogra até faleceu agora há poucos tempos, com cem anos. Mas aí minha sogra vinha buscar ela. Aí, por coincidência, eu estava nesse parque, ela foi passando com a mãe dela e eu estava até com uma namorada. E ela começou a olhar muito para mim e eu comecei a olhar muito para ela também. E é daquele negócio que ela foi se cobrindo, né? Eu voltei, deixei essa, que era um namoro também novo, e voltei no mesmo instinto para ver se encontrava elas. Aí eu não encontrei, só que um colega meu começou a namorar uma colega dela. Aí, eu conversando com ele, ele foi me indicando de onde era o endereço. Então, quando foi no outro dia, eu peguei o ônibus, saltei mesmo de frente, ali depois do quartel do exército. E, de repente, ela saiu, aí eu fui trevesseir a rua e fui perguntar a ela pelo nome de uma pessoa, de uma moça, que veio de cá, porque era para eu conquistar ela e ver que era ela mesma que eu tinha. E naquele bate-papo, a gente não conhecia, aí a gente começou aquele bate-papo e aí veio o namoro da gente. A gente passou um ano namorando, passamos um ano noiva, noiva de aliança, né? Eu pedi a ela casamento aos pais dela e logo, logo a gente se casou e então até hoje, aí construímos a família da gente, né? E ele não cansa de elogiar a esposa. Ela tinha mais cuidado em mim do que tudo no mundo. Aí, quando eu chegava, ela tirava meus sapatos, cuidava de mim, me dava conceito que eu não bebesse. É porque eu era uma pessoa que eu bebia normalmente, né? Era uma relação de muito amor e cuidado, né? Um tá muito cuidado, a gente, eu aí, eu acho que não tem nem mais o que dizer, porque ela era uma mulher completa, é por isso que eu não tenho nem imaginação de arrumar outra, porque igual ela não, eu sei que, não é que não exista, mas é difícil. Casamento baseado no cuidado e no respeito. Prova disso é que a residência do casal está do mesmo jeito que Maria deixou. A rotina solitária não fez seu Paulo esquecer a amada. Ele olha as fotos da família com gratidão e nostalgia, certo de que não quer e nem vai apagar da memória as cenas vividas com a esposa. Ainda pela manhã, o viúvo se arruma e segue para o cemitério do Monte Santo. Seu Paulo parte para cumprir a missão que assumiu há três anos. Cada passo dado o leva para mais próximo do seu grande amor. Ao chegar, momentos de oração, reflexão e por que não dizer de reencontro. Ali, seu Paulo se sente em paz, a paz que a sua esposa em vida tanto lhe deu. Faça chuva ou faça sol, lá estará o eterno esposo de Dona Maria. Vai continuar desse jeito, até eu morrer, eu não deixo de vir aqui. Porque se eu estiver chovendo, eu deixo a morte, mas eu não deixo de vir. Com sol, com chuva, mas eu não deixo de vir. Essa é a minha missão que eu tenho que fazer. Porque eu diria muito a ela, minha filha, eu quero morrer primeiro. Porque sem você, eu não vou conseguir viver. Mas Deus está me dando essa força e eu estou conseguindo. Todo dia estar aqui. Quem conhece a história de seu Paulo, o admira e comprova. É amor de verdade. Todos aqui, admiram ele por essa bênção tão bonita, esse amor que ele tem tão grande pela esposa, pela ex-esposa, pela falecida. Pois ele todos os dias está aqui. Todo dia a gente dá bom dia, todo dia ele conversa com a gente. Isso é muito bonito. Ele está de parabéns por isso. É um amor que nem a morte separou. Não, um amor que nem a morte separou. Aí ama de verdade. Aí se chama o amor de verdade. E no silêncio do cemitério, seu Paulo cumpre o compromisso de sua vida, mostrando que quando o amor é verdadeiro, nem a morte separa.